Vamos ouvir o Sinete de Fronteira, da minha autoria, na parceria do Dr. Edson Lutra, diretor dos Serranos, na voz do Paulo e guitarra do Paulo Silva, com o Diego Nubombo Legüero. Vamos ouvir-nos! O Sinete de Fronteira Foi preparado para um campeio fazer médias e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Foi preparado para um campeio fazer médias e dançar na rédea no lampejo de um sorriso. Fim de semana, quando eu apronto a lida, rebaço a vida na roseta da chilena, banho de sangágua deixando entrar de novo, baile no povo e o perfume das morena. Segunda-feira, quando eu volto, eu prospero, novos achegos, vem rondar meus pensamentos. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Em onde estou saindo nas quilas do vento. Em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Faço de conta que o tempo não passou, em onde estou saindo nas quilas do vento. Obrigado.